Fala Loprado, tudo com vocês? Cara, hoje vou fazer um vídeo aqui a respeito do trem da dor, cara. Já vou dar aquele buy aqui, comprei ele. A gente vai estar utilizando ele aqui e vendo se de fato ele é uma arma boa ou não, beleza? Tá aqui a arma, vamos ver o designer dele. Agora sabe por que que é um trem, né? Tem a chaminézinha aqui, ele é todo em formato de trem. Cara, a arma em si, ela tá bonita. Bacana, curti. Mas vamos ver se de fato a arma é boa. Vou dar um upgrade aqui e vou adiantar o vídeo só pra não comer tempo. Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Trolley! Upgrade pronto, cara. Vamos ver o que que dá pra pôr nessa arma. Cada tiro concede 1.8% de dano por 1 segundo e acumula até 15 vezes. É um bônus bacana, hein? Aqui dá pra ser crítico, cara. Aqui dá pra ser crítico também. Ambos com dano crítico, crítico, acerto na cabeça, dano... Aqui dá pra ser dano, cara. Caraca, cara. Vai ficar muito forte isso, vocês não estão ligados. Olha isso. Dano, com mais dano crítico, com outro crítico e dano crítico. Nossa, vai ficar muito roubado, cara. Um crítico, um dano crítico, um dano e outro dano crítico. Já vou até modificar aqui, ó. Cara, vai ficar muito roubado isso, ó. Crítico, dano crítico... Dano crítico... Cara, dois danos críticos com um dano, cara. Nossa, sensacional. Essa arma eu tenho certeza que ela vai ficar muito forte. What the fuck? Como assim, cara? Não entendi o motivo desse erro, mas enfim. Vamos deixar ela mesmo de físico por enquanto. Dava pra modificar mais alguns perks? Até dava, né? Mas... Vamos deixar assim por enquanto. Cara, essa arma vai ficar absurda. Eu deixei ela só full azul aí. Já vou estar entrando na missão. É um rifle de longo alcance de solar. Vou entrar na missão e a gente vai fazer um teste com ela. Tô aqui dentro do mapa, cara. Já pra testar a arma, a primeira observação é... Meu esquadrão, assalto urbano com o Jonese e aquela corinha de leve, né? Bora fazer um teste, cara. Aqui tem um monstro da névoa, vou ver se eu consigo chamar ele. 16k, 18k, 19k, vamos ver. 66k? Tá certo. Isso, produção. 54. Lembrando que eu tô com físico, hein? Caraca, cara. Que dano é esse? What the fuck? A arminha tá de solar, cara. Mas olha pra você ver. Monstro de água dissolvido, cara. Monstro eliminado com sucesso. 30k, 60k. Cara, a arma tá forte, hein? Merece mais alguns testes, vamos ver. 9k, 29k no elemental. 11, 10, 12. Eu não sei se tá batendo um crítico legal nela, cara. Talvez deveria ter ocupado mais um crítico, né? Um pouco. Pelo menos na taxa, né? Olha, ali um mob que não é elemental. 33k. Chega a bater 33k ali. Vamos ver nesse mob? 19, 65, 23, 75, 29, 28. Quando pega um crítico, 29, 29. 88k com um hit básico, cara. 88k com um hit básico. Não, vocês podem ver que é um tiro na cabeça no mob dissolve. Vamos atirar nele sem parar pra você ver a velocidade. Caraca, cara. Forte, velho. Forte. Muito, muito forte. Vamos dar aquele rolezinho em busca de um smash, né? Pra ver como é que vai ser, né? O desempenho dela no smash. Cara, primeira observação... Aliás, eita bonitão. Primeira observação é que a arma já é muito forte, cara. Vamos matar os bichos pequenininhos, né? Dá pra ver que ela tá no físico, cara. Ela consegue encarar os mobs aí de boa. Vamos ver o gordão. Já vou comprar ela pra minha outra conta, com certeza. E pra quem não tá ali... Caraca, muito mob, muito mob. Vamos ver se ela consegue dar uma eliminada bacana. Deixa o smash ali por enquanto. Vamos lá. Eliminar esses mobs aqui primeiro. Aqui daqui a pouco eu quero testar. Caraca, cara. No rumo da cabeça dele é muito rápido que ele sobe, cara. Muito, muito, muito rápido. Vou matar os pequenininhos. Vou deixar o smash ali que eu quero fazer um teste com ele sozinho, beleza? Vamos lá, vamos lá. Olha aí esse dano, velho. Muito absurdo, muito absurdo mesmo. Eu curti muito essa arma já de cara. Agora eu vou pegar meu bônus aqui, obviamente. E chega aí, smash. Caraca, cara. Tá spawnando o mob do céu ali. Vamos ver, vamos ver. Caraca. Vamos ver. Agora no smash. Cara, quase que um pente deu, hein. O pente não deu. O pente não deu. Já pega aí, Tivan. Valeu, viu. Obrigadão. Cara, o dano dela tá bem absurdo. Olha isso, cara. Chegou a bater 94k no hit, velho. Tipo assim, tem arma que eu ainda acho que tá um pouquinho melhor que ela, cara. Mas essa é uma das melhores armas. Pra quem não tem arma boa, vai ser uma arma excelente. A minha opinião é compra, cara. Compra mesmo. Não espera pra comprar, cara. Ela tá conseguindo matar os elementais tranquilo. E ela está de físico e não tá full perk, viu. Então, pra quem não tá ligado, eu montei uma nova série, né, no meu canal. Que chama do Nubial Pro, cara. Eu vou tá levando essa arma lá pro meu personagem. Quando eu conseguir gold. Porque é muito devagar. Mas eu vou tá levando essa arma lá pro meu personagem. Também vou mostrar com ele. Lógico que em missão não vai ser um review dela. Mas eu vou mostrar ele com o meu personagem nível 4. Como é que ele vai reagir a essa arma, né, cara. Porque, cara, tá fantástico. Eu não vou mentir pra vocês, viu. Tá fantástico. O dano tá muito alto. Até uma arma de solar é, cara. É uma arma de solar. Mas, caraca, cara. Convenhamos, hein. Que dano forte, velho. Ela tá dissolvendo tudo, cara. Ela tá dissolvendo bicho que... Elemental, não elemental. Ela tá dissolvendo as plantas do mapa. As casas. Tá louco, cara. Tá muito forte. Tá muito, muito, muito forte, cara. Vamos matar mais uns mobs aqui. Só na zoeira mesmo. Cara. Que impressionante, velho. Eu curti muito a arma. Vai ser uma arma de grande ajuda aí, né, cara. Com certeza vai ser uma arma de grande ajuda. Eu acho que... Ela usa bala leve, cara. Eu não ia falar. Eu acho que ela usa bala média. Mas não. É bala leve. Olha os elementais sendo dissolvidos por uma arma de físico, viu. Olha isso. Os monstros físicos mesmo, eles tomam um dano na cabeça. Alguns sobrevivem a um. E quando eu erro, né. Obviamente eles não morrem. Olha isso, cara. Gordão. Um, dois, três, quatro. Quatro tiros no gordo. Vamos ver na bruxinha. Errei. Um na cabeça. Não deu crítico. Não deu crítico. Cara, quando pega uns críticos, ela dá uma dissolvida muito forte. Então, assim, galera. Opinião final. Muito boa arma. Pode comprar, cara. Uma arma bacana. Ela tem uma variedade muito grande aí na build dela, né. Nos perks que você pode colocar. Ela tem uma variedade muito grande. Vocês não precisam se apegar ao que eu coloquei, tá, cara. Eu coloquei dois danos críticos, um dano ali e uma taxa de crítico. Vocês podem fazer, né, da forma que vocês quiserem. Eu pensei em colocar uma cadência. Eu não vou mentir. Eu queria, né, colocar uma cadência nela e talvez colocar full dano, cara. Ia ser uma parada muito massa também. Eu acabei colocando crítico, né. Porque, não sei, cara. Eu tenho um negócio com crítico que me atrai. Eu acho o dano do crítico massa. Curto muito. Mas eu poderia ter colocado ela full dano ali com a cadência também. Eu acho que ficaria em uma boa. Ou talvez ter tirado esse dano. Não sei se daria pra colocar crítico no lugar do dano. Talvez sim. E não deixá-la full crítico com um dano, beleza? Mas é isso aí. Fica ao critério de vocês. O negócio é explorar o jogo, cara. Não existe aquela build que você vai falar. Nossa, minha build é mil vezes melhor do que a do fulano de tal. Eu acho que sim. Tem builds que são melhores que as outras. Mas nunca vai ser aquela build que você vai falar. Caraca, a build do Joaquim é a melhor do planeta. E não existe contest contra isso. Acho que tanto a build de dano quanto a de crítico, cara. Elas batem bem ali. Alguns preferem crítico outros danos. E tem arma que cai bem melhor com crítico. E tem arma que cai bem melhor com dano. Isso é verdade. Mas então eu vou deixando isso aí, né? Esse resguardo por aí. 90k, né? No crítico ali. Vocês viram? Eu vou deixando esse resguardo aí, galera. Fica ao critério de vocês uparem a arma. E se tiver animado, cara. Dá uma passada lá do Nubel Pro, cara. Vai ser uma série foda. Valeu aí pela participação de vocês nesse vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto, cara. Dá o subscribe. E se possível, né? Dá um apoio ao criador. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho